Vamos lá, nível 34 de Assassin's Creed, vamos fazer a missão principal aqui, vamos fazer a missão principal, só não usarei esse jogo ainda, porque geralmente é o trabalho envolvido. Além da questão da placa de vídeo que eu já comentei aqui em uma gameplay passada, então vamos lá, o que tem de missão principal? Essa aqui é secundária, essa aqui é secundária, principal, deixa eu ver se tem mais alguma principal, aliás, principal só tem uma, é essa aqui. Os métodos dos Gambiani. A caçada acabou, mas o sangue que Bayek derrama não lhe traz felicidade alguma. O homem que matou seu filho ainda está solto a Bayek, volta até Apolodoro e Cleópatra para informá-los da conclusão de sua caçada, mas nem tudo é o que parece. E é esta missão principal que eu farei. Essa armadura aqui é a armadura do, acho que é a armadura do guerreiro, ou a armadura do set, né? O set do guerreiro, o set do medjai, eu esqueci o nome desse set aqui, acho que é guerreiro do deserto, uma coisa assim, ele é muito legal. Eu gosto das, ó, a abraçadeira, a perneira ali, é muito, eu curti. Tem armaduras ainda mais fodas nesse jogo. Vamos lá. Diz um amigo meu, o Edson, que é possível pular de costas. Ele disse que a mãe dele conseguiu pular de costas. A mãe dele é maneira, ela joga videogame também. E aqui não sobe. Mas eu já tentei e nunca consegui pular de costas, para ser sincero. Ai, caramba, o cara quase me atropela aqui, meu. Vamos lá, vamos falar com Cleópatra. É interessante, né, quando você usa o... Quando você usa o teu instinto, ele é uma... Ele tem um efeito de simulação justamente porque a gente tá numa simulação, é massa. Ah, vejam quem voltou. Vai, é que se o ar. É ótimo que tenha nos encontrado em Heráclion, cidade de vinhos. Mulheres, tudo o que o Medjay pode desejar. E merecer. Ah, a rainha. Bayek, você chegou em uma hora oportuna. Cleópatra, ainda estou atrás dos homens que mataram meu filho. A ordem foi neutralizada. Eu casei por mim ou por você? Tenho mais dois nomes. A ordem não pode... E mais quantos nomes depois desses? Quantos for preciso. Eu quero que meu filho vá para outra vida, onde ele deveria estar. Gosto de você, Cleópatra. Mas a realeza que seduziu a minha esposa não me afeta. O que esse brasão significa para você? Já se esqueceu? Ele significa menos para mim do que para você. Não estamos enfrentando apenas um homem. Não é tão simples. A Aya já entendeu a nova realidade de vocês. Eu sou sua faraó. E você é o Medjay de todo o Egito. Siga-me. Temos um presente. Falando de Medjay. Alguma notícia de Aya? A Aya ainda está defendendo os mares. Estamos esperando que o Pompeu e sua frota se juntem a nós. Contra a ordem e para mudarmos essa terra. Vi muita coisa em minha caçada que me enojou. Nossa terra vem sendo oprimida. Percebi que não podemos deixar a ordem se reerguer. Sim, Bayek. Os dois novos nomes, o Chacal e o Escorpião, estão bem próximos do meu irmão. Acreditamos que foram eles que tentaram tirar a minha vida. Uma tentativa de assassinato? Dos filaques do seu irmão? É difícil saber. Um gabiniane. Guerreiro dos Septimius. São uma milícia de mil homens. Eu esperava tê-los como aliados. Os Septimius? O lacaio romano? Ele é o líder? Sim, um sonhador que se diz um verdadeiro egípcio, mas que manda um homem para me matar. Não é muito egípcio, na minha opinião. Aya crê que ele age em nome da ordem. E tem um homem aqui chamado Venator. Talvez seja ele o mascarado que matou o meu filho na minha frente. Puto! Me matem de uma vez, seus covardes! Aqui, seu presente. Ele é da ordem dos anciões, como os Septimius. O encontramos sondando o casarão. Achamos que sabe quem matou o seu filho. O meu irmão Septimius matou o seu filho! E por mim que se foda! Por mim, você se fode! Eu só mexi com os gêmeos, Ferador! Vou tentar arrancar mais informações dele. Sugiro que visite o bordel da cidade. Isso. Desfrute dessa cidade dionisíaca. E descubra a trama contra nós. O Septimius está na cidade. O philax principal dele se chama Venator. Ouvimos boatos de que ele circula pelo bordel. Vou limpar a cidade. E garantir nossa segurança. O chacal. Quem diria. Os métodos dos Gambiniani. Toda vez que eu leio Gambiniani, me vem na mente Gambini. E se eu não estou enganado, Gambini era uma família de mafiosos italianos. Mas não tenho certeza. Talvez não fossem italianos. Dizem que a Cleóptora era uma mulher absurdamente sedutora na sua época. Nenhum homem conseguia resistir os encantos dela. Tanto é que Júlio César também cedeu. Eu fico só imaginando que tipo de mulher ela era. Porque com certeza não se trata só do físico. Com certeza. Esse fascínio que ela exercia sobre as pessoas. Sobre os homens. Sem dúvida nenhuma. Tem a ver também com... Com a personalidade dela. Coisas assim. Se engana quem acha que física é tudo. É importante. Mas não é o principal e não é tudo. A gente só aprende isso com o tempo. Vamos descer aqui. Não desce. Aí. Isso aqui é um prostíbulo, né? Eu tô vendo os gemidos estranhos aqui. A dona do bordel tá aqui. Ah, um guerreiro. Eu tenho um desconto para... Espera. Você não é um gabiniani, né? Não. Não sou. Sou um medjai. Nossa. Medjai vinham aqui toda hora. Mas sumiram recentemente. Para quem você trabalha? Cleópatra. Soube que ela está na cidade. Bom. Como um medjai da faraó... Você deve ter ouro de sobra. Gostaria de conversar com seus lendários, gêmeos. Você chama isso de conversar? Cada louco com a sua mania. Os gêmeos vão lhe custar caro. Seja para conversar ou o que você quiser, medjai. Vá se acomodando no quarto lá em cima. Eles logo estarão lá. Eles tiveram uma noite agitada ontem. Então, pegue leve na conversa, hm? Ela acha que... Ela acha que eu quero comer os gêmeos. Mas mal sabe ela que... É comer de porrada. Eu queria saber de onde está vindo esses gemidos. Como é que eram os quartos? Será que essa aqui é uma prostituta? Qual fumaça? Fumaça de incenso, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. É uma espécie de incenso. É perfumado isso. Os egípcios manjavam pra caramba disso. Aqui deve ter duas pessoas fazendo chuchu. Você queria falar com a gente? Estou atrás de um gabiniani chamado Venator. Shhh! Não diga esse nome! Ele é um Nacket Yadet. Eu não vou morder a língua por aquele monstro. Todos têm medo dele. Mas você tem que matar ele. Ele mora numa casa ao norte da praça. Logo ele vai sumir deste mundo pra sempre. Ok, já temos um endereço. Eu estou ouvindo os gemidos, mas não estou... Eu não estou vendo nada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria só ver como é que era um prostíbulo, assim... A cama, essas coisas. Será que isso aqui é um dos quartos? Deve ser interessante. Vai! Vai aqui. Ficou preso ali. Vamos lá. Eu sei que nessa cidade aqui... Eu acho que é aqui onde eu estou. É... Opa! Tem uma... Tem um... Easter Egg... Me disseram, né? Tem um Easter Egg de algum Assassin's Creed... Onde que é? Ah, é aqui embaixo. Tem um Easter Egg de algum Assassin's Creed... Que seria, tipo, uma orgia. Mania, Gantaraxen. De prata, irmão. Hã? Ué, mas... Ah, tá. O cara tá aqui, ó. Por Anubis. Muita gente esteve aqui. O Venator não trabalha sozinho. Este lugar fede igual a um pântano. Pratos quebrados. Sinal de violência. Ah, isso aqui é um quarto pra ele fazer as orgias dele. Ok. Sangue nas paredes. Esse Venator é doente. O que você e seus homens têm feito? Tá vendo? Eles gostam de torturar... É... Sádico, né? O nome disso é sadismo. Eles... Eles querem relação sexual, mas eles querem torturar. Bater, cortar... Esse tipo de coisa. Tirou o alvo na Cleópatra? O Venator está treinando os gabiniani para um assassinato. O Venator está treinando os gabiniani para um assassinato. Barris de vinho. Mas não sinto o cheiro de vinho. Óleo em barris de vinho? Óleo suficiente para queimar a cidade toda. Parece que a rainha tinha razão. O Venator trama algo. Hum... Mas preciso de mais informação. Ai! Parece que a rainha tinha razão. O Venator trama algo. Hum... Mas preciso de mais informação. Falta algo. Caro o Venator. Inclusas vão dracmas para sua comodidade e para armar seus homens. Lembre-se de que isso é confidencial. O nome Gambiniani ainda exerce... O nome Gambiniani ainda exerce certo peso em nossa ascensão ao trono. Pague seus homens pelo assassinato e volte a me encontrar em Alexandria quando a questão tiver sido resolvida. Lembre-se de ser eficiente. O incendiário pode entrar no casarão dela pela doca. Nosso arqueiro pode disparar uma flecha fatal contra o seu coração a partir de um lugar alto. Livius deve tentar uma abordagem mais direta. Estou certo de que a Lexus dará um jeito de se infiltrar com seus métodos excêntricos como sempre. Confio este serviço a você e aguardo ansioso o seu retorno. Nossa marinha se beneficiará de um bom guerreiro em guerras futuras. A ordem dos anciões é forte. Em breve presentearemos o povo egípcio com paz e ordem. Nosso curso de ferro é a única forma de manter controle sobre Egito. Septimius. A carta de Septimius. Pelos deuses. Um plano completo. Um dos homens se passa por mulher. Deve ser para se infiltrar no palácio. Fingindo ser comerciantes de vinho, eles vão atracar e causar pânico com um incêndio. Com um arqueiro pronto para acertar a rainha no meio da confusão. No lugar alto. Venator. Mais do que um dos lacaios de Septimius. Tem seus próprios fantoches na ordem. Tenho que achá-los antes que ataquem. Ok, achei um. Achei dois. Achei três. Ih, tá fácil. Pegar o primeiro aqui tá fácil. Não era pra fazer isso, Medi-Eye. Vamos ver se eu consigo daqui. Ok, um a menos. Não é um. Faltam o arqueiro e o incendiário. Cadê? Um deles tá aqui pertinho. Ali é. Nossa, mas tá difícil, hein. Não é um. Ai, não é um. Não é um. Ah, mas continua. Ah, mas ela vai. Ah. 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 Só falta o arqueiro Algo me dizia que o arqueiro seria o último Olha ele lá Não acho que eu consigo pegar ele aqui de baixo Vou me esconder aqui Vamos atacar sem perguntar Esse aqui, o que eu faço? Puta merda, não acredito que eu errei Não acredito que eu errei Eu ia apertar Y e eu caí Então agora falta o que? Voltar ao palácio Põe-me em cima É tua, escuta Vamo lá, vou falar com a Cleopatra Até que foi fácil Achei que ia ser bem mais complicado Aia Meu amor Vai Cheira como mar Estive em alto mar por um bom tempo Mas agora sou sua Sai Eita lasqueira Estou ferido, Aia Proteja a rainha Aia Estou ferido Pode deixar, amor Essa tal de rainha Seu trono vai se acelerar a uma tumba Quem entre vocês atende por Venator? É o nosso líder E você não vai chegar perto dele Ora, por favor Acabou para esses malditos Mais nada de Venator Olha o Venator Sua rainha é uma cadela indigna Isso não é forma de falar de uma deusa Se você é um guardião do Egito Essa nação vai estar morta em instantes Fala enquanto pode Logo você não vai ter mais a sua cabeça Por acaso passou pelo bordel E viu a minha obra? Sua intimidação é triste Vamos Vou fazer seu K descansar Seu Futo Acha que pode mudar os nossos planos? Logo você vai estar morto Já é uma boa mudança Caraca, meu Nossa, esse cara é muito forte Nós somos os Gabiniani E o Egito é nosso Meus guerreiros foram vencidos Mas eu não serei Dois machados Não bastam Deixe a rainha morrer Seu Futo A única dignidade Acha que pode mudar os nossos planos? Seu Futo A uma Não O que é isso? 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 Guarde um lugar no duat para o seu irmão Septimius. Ei, senhor. Ah, se machucou? Foi só superficial. Ei. Eu estou bem. Não sinto mais dor. Minha mente é um turbilhão. Estou cada vez mais pressionada. Tentaram novamente me matar. Minha rainha, repouse e pense... Não preciso de repouso. O fim dessa guerra civil segue distante. Preciso de um maldito trono. O meu trono apodrece nas mãos do meu irmão. Mandem o Foxidas preparar o navio. Iremos até o Pompeu. Um último recurso. Vão na frente e anunciem nossa chegada. Sim, minha rainha. Vai. Precisamos alcançar o Pompeu antes dos Septimius. Acho que vem aí mais... lutas de navio, hein? Parece que os Gabiniani deixaram uma feluca. Que gentil. É, lembrando que Cleópatra eventualmente se aliou a Júlio César, né? Historicamente falando, ela se aliou mesmo. Isso não é spoiler, não. E deu ruim pra ela, né? Deu ruim pra ela e quase deu ruim pros Romanos também. O Septimius é o comimerda. É ele que precisa ser escoltado ao Devorador. Mas e o Potino? Ele também se encontrará com o Devorador. E depois vamos para casa. Só vamos voltar pra casa na Companhia de Cleópatra. Pra mostrar aos Siluanos o que mudou. O que nós mudamos. Como estão as coisas na sua triheme? Ótimas. O Foxidas me encarregou de... Por que não aproveitamos o momento? Nesta jangada? É bom valorizar os raros momentos entre nós. Antes que seu novo trabalho te roube de mim como salvadora de todo o Egito. Você faz piada, mas não é engraçado. Eu quero sim grandeza. Temos uma guerra civil. Não se pode negar isso. A miséria está por toda a parte. Eu amo você, Aya. E nós somos Medjai. Servimos e protegemos solitários. Tenho o mesmo ódio por Ptolemeu. Mas lembre-se. A Cleópatra é uma Ptolemeu. Ela é a menor de dois males. Temos que servir a grandeza. A qual grandeza servimos agora? Somos pais. Éramos. Eu te amo, Bayektsilwa. Mas do que você é agora? A morte paira no ar. O fedor oprime. Conheço bem o cheiro de carne podre. São... Deuses. O Nilo vai estar vermelho por meses. Ah. Osíris terá trabalho. Eles são romanos. Nenhum dos Neket Yadets do Ptolemeu? Não. Eliminados sem cerimônias. Parece que perdemos o barco. Rápido. Caraca, meu. Vamos lá. Ah. O Septimius chegou antes. Engraçado como até os maiores acabam devorados por vermes. Neste lugar jazem as nossas ambições. Não. Não é possível. E quanto ao César? Ele chegou em Alexandria. Sua guarda é reforçada, então... Levem-me até ele. Me encontrarei com o César nem que tenha de me arrastar pelo esgoto do palácio. Ele chegou antes. Ele chegou. Oh. Tchau, tchau.